Olá pessoal, estou aqui para convidá-los a comparecer em Juruáia de 4 a 9 de setembro no 13º Fest Lingerie, onde você encontrará na sensual moda íntima as melhores peças de coleção primavera com preço a seu gosto. As cores variadas, temos toda a linha noite completa e também o dia a dia. Você vindo a Juruáia participará do 13º Fest Lingerie que será realizado de 4 a 9 de setembro. De 4 a 9 de setembro, 13º Fest Lingerie. Juruáia de 4 a 9 de setembro